Esse projeto foi um projeto muito desafiador Quando ele chegou para o escritório A gente sabia que se tratava de um banheiro Que precisava ser um ambiente totalmente funcional Então era uma reforma muito importante, muito abrangente Mas a gente recebeu com muito entusiasmo desde o começo Principalmente por se tratar de um ambiente que seria usado pela população Então a gente concebeu o projeto pensando em presentear o usuário Com uma experiência agradável, interessante Então a gente lançou mão de cores Que tivessem conexão com essa ideia do feminino Então entrando para o ambiente Nós primeiro trabalhamos esse painel de cobogol, de elemento vazado Com fundo verde, jogamos uma cor no fundo Essa é uma cor da coral que se chama mensagem secreta Então tem toda uma simbologia também A questão do feminino, o segredo, etc Então é uma cor que tem um tom meio que de abacate Essa tonalidade no teto principalmente E em alguns pontos de parede Em algumas paredes E usamos também nas portas dos boxes E além dos elementos clássicos, tradicionais Que a gente trabalha nos projetos Que são as paredes, as cores Que são as coisas relativas à visão Ao sentido da visão Nós também tentamos trazer alguns elementos Que estimulassem outras sensações Como por exemplo, o banheiro Ele tem som ambiente E fica tocando, rolando a música o tempo inteiro A gente trabalhou com cheiro Um cheiro específico Um cheiro com notas de capim Um cheiro mais ou menos de capim-limão Então fizemos o retrofit dessa bancada Já era uma peça de mármore que existia aqui no banheiro Nós reinvestimos ela com essa caixa de madeira E trouxemos o preenchimento com uma pedrinha branca Fazendo referência à praia, à própria praia Esse elemento mais praiano E aí colocamos essas cubas da Deca Semi-enterradas Na bancada E fizemos o desenho desses espelhos individuais aqui Que completam o painel aqui da bancada principal